Olá, olá, feliz sábado, feliz sábado pra você que está aqui com a gente, conectado. Gente, hoje é dia de estreia e eu tô muito feliz de estar aqui com você. Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Gerlânia Morim e eu tô aqui no Umaricast, nesse primeiro episódio e é um podcast diferente. Se você está entrando aqui, de repente depois que já foi pro ar, já não está mais ao vivo, mas chegue aqui, fique, conheça esse projeto que é o Umaricast. Vou te situar, o Umaricast é um podcast cristão da Igreja Adventista do sétimo dia aqui em Belém do Pará e você é muito bem-vindo pra estar aqui com a gente. Durante essa temporada, esses episódios, a gente vai estar recebendo alguns convidados aqui da igreja. Olha só, se você ainda não conhece o Espaço Novo Tempo Umarizal, tá na hora de você conhecer, nós estamos localizados aqui. Então esse projeto tá começando agora, mas o Espaço Novo Tempo Umarizal, olha, já tem tempo aí, tem muita gente legal por aqui, inclusive pra te receber, caso você queira fazer uma visita, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Se você é de Belém, joga no mapa aí, Espaço Novo Tempo Umarizal e vem conhecer aqui. Mas hoje estamos com essa estreia, né? E aí a gente tem coisa boa pra falar aqui. Esse podcast é um pouco diferente, vocês vão perceber. E eu vou te mostrar aqui, vou pedir até pra você abrir aqui. Aqui atrás, olha, está acontecendo o estudo da Escola Sabatina, já, já começou, mas ainda dá tempo de você vir pra cá, tá bom? Enquanto eles estão estudando ali, a gente estuda aqui pra poder te convidar pra vir pra cá, depois, né, assistir o culto de repente. Então vamos começar logo, né? Vamos começar, vamos ao que interessa. A gente vai estudar um pouquinho da Palavra de Deus aqui por meio da Escola Sabatina, e eu vou já te explicar um pouquinho, mas eu quero te mostrar os nossos convidados de hoje, tá bom? Então pode abrir as câmeras aí pra mostrar a eles, sejam muito bem-vindos. Olha só os nossos convidados pra estrear. Olha só, gente, estreia, hein? Convidados de estreia. Cindeval está aqui, que é o ancião aqui da igreja. Seja muito bem-vindo. Pode dar o seu bom dia, o seu feliz sábado, Cindeval. Bom dia, feliz sábado, Gerlani, feliz sábado de hoje. É um prazer estar participando desse pontapé inicial aqui. Olha só, vai ficar na história, né? Isso, vai ficar na história. E um feliz sábado a aqueles que nos acompanham aí nas redes sociais. Você está em casa, né, Cindeval? Estou em casa, estou em casa. Você está em casa, está muito à vontade, nem deu nem pra ficar nervoso. E aí o nosso outro convidado, peraí, calma. Quando você ouvir a voz dele, quando ele falar, ele vai se autoapresentar. Bom dia, Diógenes Oliveira. Bom dia, ele já tinha falado, né? Cindeval tirou a surpresa. Pra quem não me conhece, sou da Novo Tempo, né? Na rádio aqui de Belém, 106,3. E é interessante porque geralmente eu estou do outro lado, né? Então! E hoje você me colocou pra ser um entrevistado também. É verdade, vai ter que responder perguntas de vestibular hoje pra mim. Você pega bem leve, tá? Você pega bem leve comigo. Eu sei, eu sei. Estreia, né? Tem que ser valendo. As difíceis do Cindeval responde. É verdade, eu acho que ele tem, né? Ancião de igreja, né? A gente vai se comprometendo o outro aqui. Ancião, está em casa. Então, ele é nosso anfitrião, né? Na verdade. Sim, então ele tem que falar mais, né? Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente nessa estreia. Eu tenho certeza que vai pegar e, enfim, todo mundo vai gostar desse momento aqui, dessa novidade que a igreja está trazendo, né? Mais uma forma, né? De compartilhar a palavra de Deus, né, Diógenes? Hoje a gente tem muitas oportunidades, né? Sim, mas o diferencial desse podcast é que ele acontece ao vivo e no momento da Escola Sabatina, né? Sim. Então, é parabéns para o Bruno, que foi o idealizador aí, teve a ideia. Olha ali a produção, não foi não? Não foi ele. Ele está dizendo que não foi... Ele disse que não foi só ele. Ele é o meu, né? Que não é mérito. É, ele é o meu. Isso. Mas, parabéns aí para a igreja, para todo mundo que está envolvido, né? Estamos muito felizes. Porque, assim, a palavra de Deus, ela tem que ser compartilhada, né? Então, a gente tem que aproveitar as diversas formas, inclusive as que estão se atualizando, né? Não podemos perder essa oportunidade, né? Com certeza, com certeza. Até porque tem muita gente que não pode vir à igreja. Isso. Talvez esteja acamada, muita gente está com algum outro problema e aí pode acompanhar pelas redes sociais. Então, já ajuda bastante. E aquele que está ainda a caminho, né? Vai ter aquela vontade de vir, porque vai ver que o assunto é bom. É verdade. Olha, já fica o convite. Se você pretende, estava aí pensando, será que eu vou à igreja? Não vou? Vem logo, ainda dá tempo. Enquanto a gente está conversando aqui, você vem, coloca aí no carro, né? Coloca no celular e vem ouvindo a gente, mas vem para cá. Mas, olha só, hoje a gente vai falar um pouco de lição da Escola Sabatina, né? O que nós temos aí... Deixa eu contextualizar para você. De repente, você que chegou aqui e não conhece ainda, está conhecendo, né? Ou então algum amigo lhe enviou o link. Primeiro que se esse amigo lhe enviou é porque ele gosta muito de você, né? No Diogenes, você é especial. Então, se ele te enviou o link, é porque é para você assistir. Então, se você caiu aqui e não sabe muito bem o que é, deixa eu contextualizar. Aqui na Igreja Adventista, a gente tem o hábito de estudar a Palavra de Deus, mas a gente tem um auxílio ali, um guia, não é? Que é a Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina. E aí você recebe esse guia e você tem ali um estudo para cada dia que abordam diversos temas da Bíblia, né? Então, nós vamos nos guiar hoje um pouquinho por esse estudo da Escola Sabatina. O meu é aqui no aplicativo, os amigos aqui estão com a lição. Mostra aí, Diogenes, a lição. Como que ela é? Olha, bem legal, você pode preencher. Vou até mostrar aqui a capa dela. Isso, é a lição do trimestre, né? Geralmente, três meses tem o estudo e aí muda, muda o tema, enfim. E aí é uma lição que você pode rabiscar, fazer suas anotações. É um guia de estudos mesmo, da Bíblia, né? Só acrescentar, né? Sim, pode acrescentar. Essa lição é estudada no mundo inteiro. Exatamente. Ela não é só local, ela é mundial. Dizem que é a maior escola do mundo, né? Então, muito bom, inclusive, você, de repente, se quiser, criar esse hábito de estudar, vai ser muito bom pra você. Eu tô com a minha aqui no aplicativo, né? E aí a gente vai discutir aqui rapidamente, porque nós não temos muito tempo. Depois nós vamos pro culto ali, como você tá vendo. Enquanto eles estão estudando lá, a gente estuda por aqui, juntos aqui com os amigos, tá bom? E aí eu queria que vocês agora falassem um pouco dessa lição, porque é uma lição nossa, bem oportuna, né? Pros nossos tempos de hoje. O que você acha, Sindeval? Hoje nós temos travado uma luta aí pela paz, né? Eu acho que um dos maiores desejos, uma das maiores buscas do ser humano hoje em dia é pela paz, né? Diante de tantas adversidades que nós estamos vivendo. Então, essa lição aí, como foi que ela veio pra você essa semana? Olha, essa lição é muito interessante, porque, como você já começou falando, lutar pela paz. Parece até algo meio estranho, né? Como é que você vai lutar, guerrear pela paz, né? Mas a lição, ela traz a temática de que a igreja, a igreja de Deus, ela precisa, sim, se envolver nessa guerra, nessa luta. Ela precisa se preparar, ela precisa se armar, não somente para se defender, mas também para atacar, para levar essa paz. E é interessante como a lição, ela vai durante a semana, trazendo aí cada arma, né? Cada maneira que a gente pode se preparar para essa batalha, é ciente de que nós já estamos envolvidos num grande conflito, né? A palavra de Deus, ela apresenta esse grande conflito entre o bem e o mal. E nós, como representantes de Cristo, temos que levar essa paz, combater essas forças que estão aí, as forças do mal. E ela tem um verso bem sugestivo, inclusive, né? Que fala aqui em Efésios, segurando sempre o escudo da fé. Então, ela traz umas metáforas, assim, que deixa, acho que deixa um pouco de paz no nosso coração, né? Porque quando a gente lembra que a gente não está sozinho, né, Jorge, nisso? Como que ela, como que você viu, assim, essa abordagem da nossa luta, aí, individual, mas com um escudo? É, na realidade, quando você olha, assim, o contexto, né? Até agora, Paulo está falando para a igreja, ele não está falando para um soldado que está ali, sozinho, solitário, não. Ele está se referindo à igreja. Se a gente voltar, sei que o tempo realmente não vai dar para a gente analisar todo o capítulo de hoje, talvez o ouvinte depois possa, o telespectador, quem está aí assistindo, os dois, né? possa depois olhar. Nós já estamos praticamente no clímax desse, de toda essa lição. É a lição número 13. Então, até agora, a gente falou de unidade, Paulo falou de igreja, falou ali de que a igreja é uma só em Cristo, falou aqui gentios e judeus são todos perante Deus, só que agora ele abre para todos uma imagem muito, muito especial, que nós estamos numa guerra. É uma guerra invisível, talvez, para alguns, mas que ela acontece. é uma guerra entre o bem e o mal, como o Cindy falou aqui. Então, eu tenho aqui para mim, que Paulo queria destacar para o povo, que era um povo novo na fé, que o povo não podia brincar. Era uma guerra real, e que para vencer essa guerra, era necessário um armamento muito especial. não um armamento ali do povo romano, que eles estavam acostumados, mas um armamento dado pelo próprio Deus, porque a guerra era contra o próprio diabo, e é contra o próprio Satanás. Então, se o povo de Deus quer vencer hoje, precisa estar com esse armamento, que é invencível. E aí tem um comandante muito especial, que já venceu, e a gente vai, ao longo da lição aí, tratar um pouco mais. É interessante o que o Didi falou, que Paulo tinha essa ideia do militarismo romano, de como o soldado romano se vestia, de como ele ia para a batalha, e Paulo, então, traz isso para a igreja. E aqui no verso 10 do capítulo 6 de Efésios, ele diz assim, finalmente, ou seja, concluindo toda a carta, onde ele queria chegar, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as cidadas do diabo. Ou seja, Paulo, ele está apresentando aqui para nós, que a força não é nossa, a força é de Deus. Então, ele diz, olha, fortaleçam-se no Senhor e vistam a armadura que esse Senhor oferece. E aí, então, começa agora a destrinchar, digamos assim, a colocar ponto a ponto cada arma ou cada armadura que precisamos usar. É muito interessante, porque é o momento que a gente entende que essa luta não devemos lutar sozinhos, de jeito nenhum, né? Porque não somos capazes, infelizmente. E aí, no domingo, inclusive, tem essa sugestão do título, né? Que a igreja é um exército unificado. Então, às vezes, a gente vê até algumas pessoas desunidas dentro da própria igreja. E não é esse o plano original de Deus, né? Vocês podem comentar um pouquinho sobre isso? É interessante você falar isso, porque, como eu falei há um pouco tempo atrás, que havia uma certa, talvez, divisão ali na igreja, né? Os judeus, eles tinham preconceito para com os gentios, não é verdade? Sim, sim. E aí, agora, você está lidando sentado com aquela pessoa, aquela época não tinha igreja, era todo mundo numa casa ali, aí você tem que lidar com aquela pessoa que você antes odiava. Então, o diabo ia aproveitar essas oportunidades, essas ideias errôneas, esses preconceitos para atacar a igreja. Então, a igreja tinha que entender que agora eles faziam parte de um único exército. E se alguém lutasse contra o outro, a igreja ia enfraquecer, não ia vencer. Então, a primeira coisa, vocês têm que entender que vocês são um único exército, que vocês devem estar unidos no Senhor. E aí, vocês precisam de um armamento especial. Você citou aqui o verso 10, mas o que me chamou mais a atenção aqui foi o verso 11. Porque ele fala assim, em Efésios 6, verso 11, revestivos de toda armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E eu fiquei pensando em ciladas, o diabo ele sempre usou dessa maneira. Ele nunca chega como o diabo em si. Ele não chega com aquele tridente, não chega com aquelas garras para assustar você. Ele chega bonito, ele chega mansinho, você não percebe. Então, ele vem armando para enganar. Agora, o cristão, quando ele está atento, ele percebe. Esse aqui, isso não é de Deus. o irmão vem para mim, fala alguma coisa, eu tenho que pensar, pelo menos assim que eu imagino, tá gente? Sim, sim. Se alguém vem comigo e me, talvez, me prejudica, mente, me ofende, eu tenho que pensar que por trás tem alguém que está, talvez, ali, incentivando aquela pessoa a falar contra mim. então, essa guerra aqui não é guerra minha com as pessoas, é a minha guerra contra Satanás. Paulo aqui não está dizendo que a gente tem que ficar guerreando contra os irmãos, não, ou contra as outras pessoas, nós temos que guerrear contra Satanás. E é uma guerra que é de luta, não é de defesa. E tipo, ah, eu vou ficar parado aqui, não, é uma guerra mesmo, você está batalhando. Então, você está a todo tempo ali sabendo que tem Satanás tentando te derrubar, te destruir, mas você tem que estar atento, entendeu? Lutando contra ele para que ele possa se retirar de você, ele vai fugir. Só que tem um detalhe também, parece que é contraditório, é uma guerra contínua. Não tem trégua, porque ele é tão astuto e as ciladas dele estão sempre, né, atuando, que quando você baixa a guarda é que ele vem. E eu acho que para mim é mais difícil isso. Vou chamar ele aqui de síndico que fica mais fácil. Perfeito. Síndico, o diabo sabe quais são as suas fraquezas, ele estudou você, não é de ontem, ele sabe o momento certo de atacar você, assim como ele também sabe me atacar. Então, seu baixo a guarda em algum momento, ele chega, pode ser um minuto, pode ser um segundo, um milésimo de segundo, seu baixo a guarda, ele vem. Então, eu preciso estar todo o tempo olhando, vigiando, em constante oração para não cair. e isso que você colocou, eu chamo você de Didi também, que é o teu nome carinhoso, isso que você colocou é importantíssimo. Nós somos um exército. Então, aqui, o exército romano, eles iam para a batalha organizados e um soldado era responsável pelo outro. Eles tinham uma forma de lutar juntos, de um proteger o outro, de estarem ali se defendendo e um apoiando o outro. Eles não saíram assim, olha, tu ataca para lá, ataca para ali, eu vou para lá. Não, eles tinham uma forma de lutar. E é isso que Paulo está dizendo. Eu, você e meu irmão, a gente está lutando juntos, a gente está querendo ir para o céu juntos. Então, se você é ferido, eu não tenho que te ferir mais, eu não tenho que te atacar, como você falou, eu tenho que te defender, te resgatar, te proteger e lutar contra o que está te atacando. Então, é isso que Paulo espera. Ele tenta mostrar para a igreja a importância de estar unida, sejam judeus e gentios, lutando não contra si, mas contra essas forças opositoras de Satanás. A lição até instiga, que ela diz, ela coloca uma perguntinha, que ele descreveu principalmente a batalha espiritual de um crente contra o mal ou a guerra da igreja contra o mal. Aí instiga, ele deixa uma perguntinha também, pelo menos na minha lição digital, aqui dá uma perguntinha assim, para provocar um pouquinho. Como trabalhar juntos a fim de ajudar uns aos outros na luta contra o mal? Posso falar? Posso falar, querido? Eu vou ter que ir para o final da lição, porque eu acho que é o... Depois a gente volta. ...principal. Eu acho que é a oração. Eu acho que é a oração. A igreja ora pouco, sabia? A gente deveria estar orando mais pela igreja, orar mais pelas pessoas, não só pela doença, pela enfermidade, pela cura, mas pela vida espiritual das pessoas. A gente é muito... Eu acho que nós temos um péssimo hábito é criticar as pessoas. A gente critica, porque o irmão faz aquilo, o irmão não faz aquilo, o irmão é assim, o irmão é assado. Mas e aí a gente não chega para orar pelo irmão, para dar um conselho? Vamos tentar entender aqui, Paulo. Ou então o irmão sai da igreja e você diz, ah, tá vendo? Eu sabia que ele ia ficar, olha, é fraco. Você já passa a julgar e criticar e vê de lá. Exato. A gente passou pela pandemia, não só na igreja Adventista, mas em todas as igrejas, muitas pessoas não voltaram mais a frequentar a igreja. E qual seria a minha missão como cristão? Orar por essa pessoa e visitá-la também. Sim. Tentar entrar em contato com ela, não é? A igreja está até com um projeto muito bonito, que eu vi você estar entrevistando, de buscar essas pessoas, para saber onde elas estão. Então a nossa missão é ajudar, porque são pessoas que já estavam talvez assim, meio que, né? E agora nós temos que nadar mais, temos que remar mais para poder alcançar essas pessoas. Então acho que responder a tua pergunta é oração. Outra coisa, Paulo nos dá aqui o grande exemplo. Porque Paulo, ele estava preso. No momento que ele escreveu essa carta, ele estava preso. Mas estava preocupado com a igreja de Éfeso. Ele estava sabendo algumas informações, não nessa velocidade que nós temos hoje pelo WhatsApp, das redes sociais, mas uma velocidade um pouco lenta, mas chegou para ele a informação que a igreja estava passando por dificuldades. E o que ele faz? Ele vai e escreve, porque ele se entende como o responsável por aquela igreja. Ele que pregou para aquela igreja. Então agora ele queria acompanhar essa igreja. Ele não estava presente, mas ele podia o quê? Mandar uma epístola, aconselhar a igreja, para que a igreja voltasse. Então é também, além da oração, uma saída, conselhos, uma palavra amiga. Não de crítica, mas olha, lembra do teu passado, lembra quem você era, agora quem você é. Essa luta que você está passando é uma luta espiritual, você precisa se firmar. Não volta para o passado, porque aquele passado não vale a pena. Então é uma estratégia ótima. Mandar uma mensagem e orar ao mesmo tempo. acho que é isso que a gente pode seguir como exemplo. Muito bom. E a lição até já traz, na segunda-feira, uma pergunta, como é que Paulo imaginou os crentes se preparando para essa batalha contra o mal? E aí ele começa, então, dizendo que nós deveríamos nos cingir com o cinto da verdade e nos vestir com a coraça da justiça. E é interessante que a lição traz aqui, que a verdade não é nossa. A verdade é de Deus. E essa verdade, nós não temos a verdade. É ela que nos tem, é ela que nos absorve, é ela que toma conta do nosso ser. E eu achei isso muito interessante, porque muitas das vezes nós achamos que somos os donos da verdade. Mas a verdade, que é Jesus Cristo, é Ele que nos possui. É Ele que penetra em nossa mente, em nosso coração, por meio da sua palavra, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, a palavra de Deus, Jesus é a verdade. E é esse Jesus que nos usa para a batalha, para irmos levar a sua verdade, a sua palavra. E a justiça, aqui nós sabemos que é justamente a justiça de Cristo. Quando aquele consumo sacerdote lá estava com as vestes sujas, que foram lá acusá-lo, que Satanás foi lá e disse, olha, você está com a veste suja, e aí ele foi repreendido e veio então uma veste nova para ele, para ele poder se vestir. E assim também, nessa batalha contra o mal, muitas das vezes nós caímos, nós erramos, nós falhamos e o diabo vem nos acusar e vem dizer, está vendo? Olha aí, olha o ancião, olha aí o pastor, olha aí o pregador, mas aí você tem que lembrar que existe a justiça de Cristo, que é ela que está à frente para nos proteger, para nos purificar de todo o pecado. Eu gosto dessa expressão aqui, que ele usa logo nesse verso 14, ele diz assim, está expôs firmes, singindo-vos, olha só, ele usa aqui no plural, ele não diz, se singindo, singindo-vos, a igreja toda deve estar sempre com a verdade, sempre todos, e aí ele diz assim, com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, eu mostrei aqui no início, não sei se eles vão conseguir, aí vocês se virem agora aí, que vocês são bons, aqui tem uma imagem, aqui ó, como é que era o soldado, aqui a couraça, ele fala a couraça da justiça, eram tipo escamas, e aí tinha parte de metal também, aquilo servia para proteger a pessoa de qualquer ataque do inimigo, das espadas e tudo mais, então ele diz, singindo-vos dessa justiça que ele falou aqui, que é a justiça de Cristo, o diabo, ele vem atacar a gente mesmo, porque, sabe por que o diabo, ele luta contra nós? Sabe por quê? Porque ele não aceitou, e não vai aceitar nunca, a soberania de Cristo. Quando Jesus sobe ao céu, ele não admite isso, ele não aceita, que ele perdeu, embora ele seja, ele sabe que ele errou, mas ele não admite, então ele quer atacar quem? O povo de Deus, então ele usa, é, claro, da mentira, porque fala assim, né, singindo-vos com a verdade, aí eu me lembrei aqui, das artimanhas dele, uma das suas artimanhas é a mentira, ele gosta de mentir, mas a única maneira que eu tenho, para não me deixar enganar, é conhecendo a verdade, quanto mais você lê, quanto mais você estuda a Bíblia, mais preparado você está, para os ataques dele, então toma posse da verdade, desculpa te interromper, e só lembrando que a verdade, ela é 100%, se você tiver 99% de verdade, e 1% de mentira, já não é verdade, mas aí que tal que nós falamos da artimanha dele, porque ele nunca vem, falando uma mentira, daquele jeito, aquela mentira que você fala assim, ah, vai enganar quem? Ele coloca 99% de verdade, e 1% de mentira, ele vem contando a verdade, de maneira que você não percebe, se você não conhecer, agora se você, peraí, vou dar um exemplo aqui, nós citamos, essa, essa, couraça, se você olhar no livro de Isaías, esse armamento aqui, é o armamento do Messias, e o armamento do próprio Deus, essas expressões aparecem lá em Isaías, e foram justamente, foi justamente esse armamento, que Jesus usou, quando derrotou Satanás, lá no deserto, porque o diabo chegou como, a primeira tentação que ele chega lá, ele chega como Satanás? Como um anjo, ele chega como um anjo de luz, ele não é de fala, ele chegou, ele disse assim, olha, eu sou um anjo enviado do céu, vim aqui te confortar, consolar, já chegou a sua hora, você não precisa mais, continuar com isso, e aí ele fala assim, você está tão magro, você está tão pálido, olha, eu vi que, um anjo foi expulso do céu, eu estou achando que é você, aí joga, se tu, és o filho de Deus, faça com que essas pedras, se transformem em pães, se tu, quando ele usou essa palavrinha, se, Jesus percebeu, que não se tratava de um anjo, enviado por Deus, porque um anjo enviado por Deus, jamais iria duvidar, e outra coisa, o próprio Deus, havia falado para Cristo, tu és o meu filho amado, esse é o meu filho amado, em quem me compraso, ele ouviu aquela voz, lá do céu, e agora vem uma voz, dizendo, você não é o filho de Deus, então foi aquela frase, aquela expressãozinha, aquela, sabe, se, tu és o filho de Deus, aí Jesus já percebeu, que não se tratava de um anjo, e ele já, se preparou, agora uma outra coisa interessante, que a gente não pode deixar de falar aqui, Jesus era um homem de oração, Jesus não orava só na hora da tentação, acho que é aí que está o problema, Gerlaine, e, meu amigo aqui, nós muitas vezes, só queremos orar, quando estamos diante de uma tentação, aí não tem jeito, você tem que se preparar antes, Jesus passava horas, madrugadas, inteiras orando, eu ia trazer aqui, mas eu esqueci, um livro que eu estou lendo, muito bom, Ouse Perdir Mais, da CPB, já ouvi falar, meu amigo, você que está aí comigo, acompanhando aí, tenta adquirir esse livro, leia esse livro, você vai ver como Deus está aí, Ouse Pedir Mais, ali conta a história de um homem, um africano, que ele pregava, em, se não me engano, cinco semanas, levou três mil pessoas, ao batismo, aí você fala assim, como é que ele conseguiu fazer isso? Ele levava, sete horas em oração, ah, mas eu não tenho tempo para orar, tanto isso, mas ele fazia isso, ele orava, todas as madrugadas, sete horas, ininterruptas, e aí veio o sucesso, porque ele estava sempre o quê? Orando, buscando a Deus, e esse é o segredo hoje, do cristão para vencer também, e nós oramos, tão pouco, talvez, nem sete minutos, você vai orar a Deus, acaba que, não tem mais palavras para dizer, porque você não tem relacionamento com ele, você não tem mais o que dizer, você faz uma lista de pedidos, aí acaba a lista, você não sabe mais o que vai falar, agora eu vou agradecer, aí você, passaram dois minutos, não tem mais o que falar, porque falta o quê? Intimidade, quando a gente tiver intimidade com Deus, o diabo não vai conseguir chegar perto da gente, agora antes de passar para a outra, eu quero enfatizar essa perguntinha que tem aqui, provocadora também, sempre eu vou com as perguntinhas provocadoras, e bondade, santidade e verdade podem ser uma proteção, tá, mas aí a gente precisa tocar um ponto, ser verdadeiro, hoje também custa, também é difícil, ser 100% verdadeiro, às vezes existe aquela expressão bem, muito ruim, que as pessoas dizem, uma mentirinha de vez em quando, tem momentos que tem que mentir um pouquinho, sabe como é que é, então hoje, diante de muitas coisas, é um desafio para o cristão, né, então essa bondade, essa santidade, que a gente vê tão longe, e essa verdade, ela pode ser uma proteção, como que o cristão hoje, diante de tantas coisas ruins, que abordam ele, ele pode adquirir essa proteção? É, tudo isso que você colocou, bondade, santidade e verdade, elas são, são elementos que Deus concede à nossa vida, né, à nossa vida espiritual, então, se eu procurar por mim mesmo ser bom, se eu procurar por mim, meu próprio esforço me santificar, se eu procurar por mim mesmo, tentar fazer, obedecer a isso, se eu vou conseguir vencer, sozinho, a minha tentação, né, tipo, ah, eu tenho, um exemplo, eu tenho aqui o vício, de assistir televisão, aí eu pego, eu tenho que resistir, eu tenho que vencer, então, eu vou agora ligar a televisão, eu vou ficar aqui na frente, mas eu vou me segurar só por 15 minutos, não é assim, tudo isso vem de Deus, por isso que Paulo, ele diz, olha, fortaleço-se no Senhor, os frutos do Espírito, são bondade, os frutos do Espírito, são verdade, não são meus, são do Espírito, então, se eu busco, até como, muito bem colocado aqui pelo Didi, se eu estou em comunhão com Deus, se eu busco Deus em oração, se eu busco, é, essa intimidade, ele vai me conceder esses frutos, então, diante de um mundo, aonde, existe muita mentira, onde você tem que dar uma desperta, às vezes, para conseguir algo, você sempre vai ter em mente Jesus, quantas vezes Jesus não foi afrontado, quem sabe, até mesmo com a verdade, a machucar, mas Jesus fazia o que? Às vezes ele ficava em silêncio, às vezes ele devolvia a pergunta, como a outra pergunta, né, então, existe também, muitas maneiras de a gente dizer a verdade, às vezes o silêncio, pode ser a verdade, silêncio, né, é sábio também, é sábio, e outra, você devolver, às vezes, aquilo que a pessoa, sente que a pessoa vem com uma maldade ali, né, e você pedir sabedoria, para devolver, para que a pessoa reflita, isso, né, realmente é isso, que você está esperando que eu responda, se você já tem a resposta, então, eu penso dessa forma, que tudo está em você buscar, essa intimidade com Deus, para ele nos ajudar, a vencer, estamos indo para terça ainda, não é? É, mas, a gente vai correr aqui, porque, essa sua pergunta, ela está baseada no, no verso 15, porque, diz assim, calçai os pés, com a preparação do evangelho da paz, parece, né, quando você olha assim, Jesus, ele fala, ele fala assim, não vim trazer paz, mas espada, mas depois ele fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dar, então, não é a mesma paz, é uma outra paz, é a paz de que? É a paz ligada ao evangelho, é a mensagem do evangelho, que traz o que? Reconciliação, primeiramente, entre o homem e Deus, e entre o homem e o homem, então, é uma reconciliação, agora, ontem eu fiz uma pergunta, lá na rádio, baseada na lição, e eu perguntei assim, onde que nós temos mais dificuldade, de sermos arautos do evangelho da paz, 95% das pessoas responderam, disseram que é em casa, tu acredita? É em casa, porque, com o cinza aqui, eu posso ser bonzinho, camarada, não conheço bem, com a G também, mas em casa, a gente acaba sendo a gente mesmo, sabe? E a gente fere as pessoas, a gente maltrata as pessoas, se alguém vai, deixa cair um copo, na minha casa, porque é visto, não, calma aí, não tem problema não, mas se for um filho, se for uma esposa, de novo, a gente vive, um pé de guerra, a gente não deixa Deus atuar na nossa vida, aquele lado ruim, aquela natureza carnal, parece que é mais forte, mas por isso que temos que estar sempre vigiando, sabe? Tentando evitar que esse lado ruim tome conta de nós, porque isso a gente às vezes não percebe, mas quem está ali como vizinho, está notando a maneira como eu trato os meus parentes, aí quando eu chego para a pessoa, eu vou falar do amor de Deus, logo você, eu conheço você, eu sei que você não é bonzinho, eu sei que você não pagou o teu aluguel nesse mês, você está atrasado, então, a maneira de se pregar o evangelho da paz, é o que? Com a bondade, com o amor, não querendo convencer o outro da minha verdade, ou da verdade que eu aceito, mas, mas viver a verdade, viver a verdade, isso aí você matou bem, viver a verdade respeitada, deixa eu contar rapidinho uma história, quando eu estava no fundamental, faz tempo, muito tempo atrás, eu tinha os meus 12 anos de idade, e eu estava sentado ali na segunda cadeira, e tinha uma menina que era de uma outra denominação, e aí quando eu falei para ela que eu era adventista, eu tinha acabado de entrar para a igreja, mal conhecia, falei que eu guardava o sábado, quando eu falei que eu guardava o sábado, ela chegou em cima, você vive na lei ainda, você está abaixo da lei, embaixo da lei, e eu comecei a tentar defender, mas olha, não deu certo, não deu certo, eu fiquei quieto, fiquei na minha, passaram-se em 20 anos, eu saí do Rio de Janeiro, fui para um outro lugar, outra cidade, e chegou depois uma informação para mim, lembra da Fulano de Tal? falei não, ela não para de falar em você, ela agora está aqui como diretora do Clube de Desbravadores, e a primeira pessoa que ela lembrou foi você, que falava do sábado para ela, na sala de aula, imagina, olha a semente plantada, 20 anos se passaram, para que ela um dia, mas uma semente foi plantada, exatamente, para que ela um dia entendesse, então eu tenho que respeitar o tempo do outro, isso é evangelho da paz, respeitar o outro, e também é muito importante isso aqui, porque a igreja, a igreja de Cristo, ela é a representante da paz, então a mensagem, a nossa mensagem, a mensagem de Cristo, é a paz completa, é a paz que Deus tem agora conosco, porque nós estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, não havia harmonia, mas por meio de Cristo agora há, então por meio de Cristo agora nós temos paz com Deus, e é essa mensagem que nós temos que levar às pessoas, e por meio de Cristo paz uns com os outros, não há outra solução para o mundo, não é o Greenpeace, não é a ONU, não é a OTAN que vai trazer a paz ao mundo, o que vai trazer a paz ao mundo, é o evangelho de Cristo, e é isso que Paulo está dizendo, nós somos embaixadores dessa paz, nós precisamos ir e levar essa mensagem para as pessoas, para que realmente a verdadeira paz, se apodere desse mundo. Vocês introduziram inclusive, o fechamento aqui da nossa conversa, vocês estão, não sei se conseguem ouvir, conseguem ouvir, a igreja ali já está louvando, já encerrou o estudo lá, e a gente vai encerrando aqui, devagarinho, e daqui a pouco você acompanha a programação lá, não sai daí, que vai continuar ali a programação, se você de repente não veio à igreja, está assistindo em casa, programação completa para você, tá bom gente, estuda aqui, vai para o culto lá, mas para a gente fechar aqui amigos, eu quero deixar uma pergunta, esse estudo todo que a gente perpassou aqui, falaram de metáforas militares, para contextualizar o nosso momento, e aí eu deixo a pergunta para vocês finalizarem, fecharem, com base nessas metáforas, metáforas, devemos levar a sério a realidade do grande conflito, e como fazer isso? Com certeza né, eu acho que primeira lição aqui, temos que usar todas as armas, eu não posso usar apenas as que eu gosto, todas elas, mas na minha opinião, a mais importante, é a última aqui, a última arma, que é a espada, porque ela é a única, ela é a principal na minha visão, porque além de ataque, ela é uma arma também de defesa, e foi com essa arma, a espada, que é a palavra de Deus, que Jesus venceu o inimigo, então ele atacava o inimigo, com a palavra de Deus, quando o cristão entende isso, e passa a entender a Bíblia, devorar a palavra de Deus, o diabo ele não tem como vencer, então eu preciso usar essa arma, eu preciso tomar posse dela, e ao mesmo tempo, me lembrar que, ao mesmo tempo que eu estou usando a arma, eu preciso estar em constante oração, o que Paulo traz a questão da oração aqui, ele pede que, orem uns pelos outros, mas ele pede também, orem por mim, ele pede porque, eu preciso pregar, verso 19 ele diz assim, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, fazer conhecido, o mistério do evangelho, pelo qual, sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, eu seja usado, e ousado, para falar, como me cumpre fazê-lo, então eu acho que é isso aqui, a palavra de Deus, a oração, intercessora, e oração também, por mim, o que apesar de ser um exército, o diabo, ele ataca pessoas, mas quando nós estamos unidos, como povo de Deus, não tem como a gente, não ajudar o outro, não tem como a gente ser derrotado, e eu tenho que entender, que tem irmãos que estão chegando agora, que não tem o mesmo preparo que eu, muito bem, para a gente concluir, realmente todas as árvores são importantes, e aqui, Paulo, ele vai colocando as três últimas, que é o escudo, o capacete, a espada, o escudo para você se proteger, dos dardos inflamados, do maligno, as armas que ele nos joga contra nós, o capacete para proteger a nossa mente, sempre está ali, com a mente voltada, para as coisas de Deus, e a espada, que é a palavra, e aqui a lição, eu até marquei aqui, diz assim, que colocar o capacete da salvação, significa rejeitar o medo, dos poderes espirituais, ou seja, nessa guerra, nós não podemos ter medo, porque quem está lutando conosco, é mais poderoso, do que essas forças, então, a gente não tem que ter medo do mal, a gente não tem que ter medo do inimigo, a gente tem que respeitar, tem que entender que ele é um adversário, astuto, mas quem está ao nosso lado, lutando conosco, o nosso comandante, o nosso general, é todo poderoso, e é nele que está a nossa força, é ele que luta as nossas guerras, é ele que luta as nossas batalhas, se eu estou passando por alguma dificuldade, se você em casa está passando por alguma dificuldade espiritual, não se sinta sozinho, não lute sozinho, vá a Jesus, vá a ele, busque força nele, Senhor, me ajude a vencer, a vencer uma tendência que eu tenho, um meu caráter, algum desvio de caráter, mas que o Senhor me conceda essa força, e Deus vai estar à frente, ele vai lutar as nossas batalhas, e nele nós seremos mais que vencedores. Amém, 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 gente, olha, foi maravilhoso, não foi? Não foi tão rápido, não foi tão rápido, eu falei para vocês que ia correr, olha, foi muito bom, tá, obrigada pela sua convença, e você chegou aqui, de repente, sem saber, mas, fique aí, a gente vai voltar depois, a gente, nas redes sociais aí, do Espaço NT, o Marizal, segue lá, para você saber as novidades, eu queria só finalizar com uma oração, quem quer orar aí, quem sentiu um coração mais forte, eu posso orar, pode orar para a gente, então vamos finalizar com uma oração, e depois você segue aqui, tá, que a gente vai ali para a igreja, você continua vendo a programação, aqui do Espaço Novo Tempo Marizal, tá bom, programação completa, para o seu sábado especial, porque ele merece, então, Diógenes, ore para a gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, vamos seguindo, hein, vamos orar então, Senhor Deus, o nosso Pai, obrigado mais uma vez, por esse estudo maravilhoso, fantástico, e nos azude, Senhor, a usarmos mais esse armamento, para que possamos vencer, talvez alguém esteja conosco, acompanhando, se sentindo tão fraco, mas que ao ouvir, Senhor, esse estudo, possa ter desejo de buscar força no Senhor, porque Tu és o Deus do poder, abençoa cada um de nós, que o Teu sábado seja um dia especial para nós, e que o Teu Espírito Santo habita no nosso coração, te pedimos em nome de Jesus, amém, 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 vamos para a igreja, hein, gente, o Mário Cash, beijo,